Você é louco? Que balão, hein? Você tá maluco, tio? Você é louco, bicho? Olha o fundo lá Você é doido, bicho? Balão perfeito, hein, mano? Olha, rapaziada, ó Dezoitão, hein? Pira-arte e balão ativa Salve aí, ó Ronaldinho Tuco, Madi, Almoço Jão, Paulinho Ó Panhãozão do bicho montado Tamo aí no menino, hein? TCN foi proibido Vamos ver o que vira esse bichão, hein? Coisa linda da porra, mano Balãozão Você tá maluco Olha os homens aí, ó Dono da arte aí, ó E aí, Balão Coisa linda, hein, mano? Puta vida Pira-arte e balão ativa aí Perfeito, você é louco Balãozão Deixa ruim, ó Calma, calma Aí, esse dia aí, ó Nós vamos pra cá Aí, puxa, puxa Segura aí Segura aí Segura aí Pronto Não, não Não vira mais não, Poleno Põe o cara pedestal aí Põe o cara pedestal aí Põe o cara pedestal aí Aí, esse aqui é o limite Tem que falar o nome de todo mundo, não Senão Esquece de alguém e morreu Vai voar, hein? Painelzão Todo aceso Já tem uns 15 minutos a mais É, Rodrigão Show de bola Murilo E aí, salve E aí, ó Dinho Essa vai dar sinal mesmo lá na cidade Amém Manda marcha, rapaziada Vai liberando Vai liberando Vai liberando Manda pra frente Manda pra frente Manda pra frente E aí, ó Vai correr Obrigado. Obrigado. Obrigado.